Fala galera, aqui que fala é o Emerson, e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal, e hoje eu trago o vídeo de um dinossauro que viveu aqui no Brasil, o abirissauro, então se gostaram, já deixem seu like aqui no início do vídeo, e inscrevam no canal caso não sejam inscritos, então agora chega de enrolação e roda aí. Um dos mais novos dinossauros carnívoros gigante é brasileiro. Com 7 metros de comprimento por quase 3 de altura, o predador Brutamontes foi desenterrado na região onde hoje fica a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Viveu ali há 80 milhões de anos, durante o período Cretáceo, e entrou para a lista das maiores e mais temidas feras de todos os tempos. Trata-se do Pichnone musaurus nevese, apelidado de grande caçador, encontrado na Chapada dos Guimarães, MT, há mais de 50 anos, e esquecido no Rio de Janeiro até 2000. Era um dinossauro do grupo dos abelissauros, grandes predadores, também encontrados na Argentina e na África, e viveu há mais de 80 milhões de anos. O grande caçador devia ter entre 7 e 8 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesar mais de 2 toneladas. A fera foi apelidada de Rondon II, numa homenagem a um marichal cândido Rondon. Rondon me refere-se a um dino herbívoro encontrado em Minas Gerais. Ao lado de criaturas assustadoras, como o tiranosauros rex e do galalau argentino giganotossauro carolino, Rondon II era um dos gigantes que reinavam no topo da cadeia alimentar da pré-história. O abelissauro possuía um crânio grande e leve que poderia ultrapassar 80 centímetros de comprimento, possibilitando-o mover a cabeça com facilidade, isso aliado a pernas musculosas, que o transformavam em um temível predador. O abelissauro ou lagarto diabel foi um dinossauro que viveu no Brasil, no Uruguai e na Argentina, durante o período Cretáceo. Media 3 metros de altura e 7 metros de comprimento, e pesava entre 1,5 e 2,5 toneladas. Foi um carnívor bípede, encontrado pela primeira vez em 1985, na Argentina. Apresenta semelhanças superficiais com o tiranossauro. O nome lagarto diabel se deve ao fato de os fósseis terem sido descobertos por um homem chamado Roberto Abel, que encontrou fragmentos do dinossauro na Patagônia, mais precisamente, na formação Allen. O crânio do abelissauro nunca foi encontrado inteiro, embora fora encontrado um crânio de 85 centímetros incompleto, acompanhado de dentes compridos e grossos. Junto com o carnotauros, o abelissauro compõe uma família de dinossauros até então desconhecida, a abelissauridae. A possibilidade de existência de grandes carnívoros no Brasil era um mistério que intrigava os paleontólogos. Até a descoberta do animal em Mato Grosso, a maioria dos achados referentes a carnívoros no país era de dentes fossilizados. O dinossauro brasileiro tem traços típicos de outros gigantes carnívoros. Os dentes com esmalte enrugado, que facilitavam a abertura do couro das presas, são iguais aos do giganotossauro. O formato das vértebras é similar ao do carnotauros, outro grande predador. Todos são animais bem grandes e próximos na cadeia evolutiva, diz Kjölner. Rondon II provavelmente não foi o único grande predador que viveu no território brasileiro na pré-história. No Maranhão já foram descobertos dezenas de dentes de Carcharodontosaurus saáricos, outro gigante que tinha mais de 10 metros de comprimento por 4 de altura, também encontrado na África. Mas os vestígios de dinossauros mais completos do Brasil estão na Chapada do Araripe, um tabuleiro de 160 quilômetros, situado no sul do Ceará, Pernambuco e Piauí. Lá estavam os restos do Santaraptor Placidos, um dinossauro baixinho, 1,50 metros de altura, que vivia em bandos e alimentava-se de pequenos animais e de sobras das refeições de bichos maiores. O exame dos fósseis de 110 milhões de anos mostrou sinais do couro, músculos petrificados, além de vasos sanguíneos e pele. Não existe fóssil de dinossauro no mundo em igual estado de conservação, afirma Keuner, chefe da equipe que relatou a descoberta. Então galera este foi o vídeo, eu espero que tenha gostado. Antes de saírem deixem uma sugestão sobre o que vocês querem ver no próximo vídeo. Então até a próxima, fiquem todos com Deus.